O meu troféu será a Caveira de Atena. Esse poder é o mesmo poder. O mesmo poder de antes. Round 1. Lutem! Usam Galáctica! Moleza! E vamos ao Galáctica! E vamos ao Galáctica! E seita o poder do Grande Mestre! E nos assaltem! Round 2. Lutem! Isso não é nada! Vamos ao Galáctica! Vamos ao Galáctica! Vamos ao Galáctica! Vamos ao Galáctica! E nos assaltem! E nos assaltem! E nos assaltem! E nos assaltem! Tem o poder do Grande Mestre! E nos assaltem! E nos assaltem! Nocaute! Round 3! Lutem! Isso não é nada! Revolta! E sai! Revolta! E sai! Pare de choramingar! Moleza! Vírus Andralactica! Toma! Toma! Vírus Andralactica! Alagante! É bom! É bom! Deveja! Você já viu! Eu tenho um Vírus Andralactica! Não é nada! Não é nada! Vírus Andralactica! Lutem! A superfile de Isso não é nada! Isso não é nada! Você está gravando-a! Bom, não! Diga... Diga... Isso não é nada! Isso não é nada! Isso não é nada! Beleza! 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 Vencedor! Vou enterrá-lo junto com sua armadura!